Música Vocês vão precisar de moldes que estão aqui abaixo no box de informações Com uma caneta preta de ponta fina, faça o contorno e os detalhes Música Música Quebre um palito de churrasco ao meio e cole no verso dos moldes Pegue um copo e com uma tira de EVA, cole no centro dele Música Com o EVA de brilho dourado, faça os botões e cole no centro Música Encha o copo com várias miçangas Música Coloque algumas tiras de papel de seda e os palitos de churrasco Música Música E assim ficou pronto o nosso centro de mesa Também fiz a opção sem o papel de seda e aí vai de cada preferência Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri